Olá, queridos amigos e seguidores que, com tanto carinho e respeito, acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, Caso da Boa Sorte. Eu sou o Babá Ilê Siria Wodeleza Arcel e estou aqui mais uma semana para bater um papo com vocês a respeito da religião tradicional urbá, o culto de orixá. Sempre importante dizer que quando eu falo aqui, eu falo baseado na minha experiência e na minha vivência, já há 24 anos praticando a religião tradicional urbá. Em 1997, eu fui submetido ao processo de Itefá, Ifat Ité, pelo saudoso Babá Fabunisha Omeopéki, tendo como Odiguanã, o Babá Sikiru Salami, o professor King, tendo como Yanifá e Albil Munoriá Sabi e a presença de alguns outros que tanto nos ajudaram a tornar aquele ritual possível. Depois, fui iniciado no culto de alguns orixás dentro da religião tradicional urbá, por sacerdotes de Abel Kutá e me permiti, no decorrer da minha trajetória, ir aprendendo sobre cada um. Desde 2017, tenho uma relação de parceria com Babalaú e Fariu Gunolá, que é o meu mestre, sendo que meu olu faleceu em 2003, infelizmente, mas faleceu com uma idade bem avançada. E desde 2017, procuro desenvolver um trabalho com ele, onde a gente procura trazer para o Brasil uma forma de culto que funciona muito bem na terra urbá, que é não só a questão do ritual, mas uma questão de reunir pessoas para rezar, para falar de fá, falar sobre a filosofia que existe dentro do culto, falar sobre essas tradições de forma coletiva, que é uma cerimônia que eu faço semanalmente no meu tempo, que é o Idiosinho de Abametá, que é o culto semanal de sábado, que tem essa finalidade, fazer com que as pessoas possam se relacionar de forma coletiva e aprender, compartilhar experiências, vivências, tirarem dúvidas, algo que some no crescimento espiritual de cada um e na coletividade no sentido geral. Estive na terra urbá em 2018, passei por um processo chamado Ipanodú e, desde então, procurei mais ainda trabalhar para o crescimento da religião tradicional urbá de uma forma saudável. Sempre quando eu faço os vídeos, eu falo baseado na minha experiência e na minha vivência e procurando sempre tomar o cuidado de não desrespeitar ou desmerecer a visão, a vivência, o aprendizado e o conhecimento de tantos outros. Afinal de contas, cada um tem a sua história e isso precisa e deve ser respeitado, tá bom? Bom, gente, o tema de hoje é responsabilidades de um iniciado, né? Em que sentido? Dentro do culto de orixá, nós temos o processo iniciático como eu abordei aqui no canal já. Inclusive, você que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perde o seu tempo, manda o WhatsApp aqui para esse número, número 119-573-9466. Nesse WhatsApp, vocês falam com o pessoal que cuida da nossa agenda e que vão ajudar vocês a tornar o nosso encontro possível, tá bom? E na semana passada e retrasada, eu abordei aqui no canal sobre o assunto iniciação, né? Sempre pela visão do povo yorubá, né? Embora eu não sou yorubá, eu não sou nigeriano, eu sou brasileiro e tenho muito orgulho disso. Eu convivo com o povo yorubá há muito tempo, são 25 anos aí de convivência, né? E tem o meu mestre a quem eu procuro diariamente interagir, conversar, enfim, e adquirir a sabedoria e o conhecimento dele para compartilhar com vocês. Porque além de sacerdote, eu sou um pesquisador e um divulgador dessa tradição, né? Eu gosto, eu tenho prazer de ensinar e de falar, de ouixar, falar sobre a religião tradicional yorubá. Porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir combater a famosa intolerância religiosa, né? Da qual todos nós somos vítimas. Então, dito isso, fica aí para a gente abordar esse assunto, que é a questão da responsabilidade de um iniciado, né? Ou seja, uma pessoa que passou pelo processo iniciático, quais são as responsabilidades que ela tem? Muitas. Em primeiro lugar, a primeira responsabilidade que a pessoa vai ter é o cuidado individual com o orixá dela, que cabe a ela, né? Que é o que nós chamamos de Océ. Então, uma pessoa que foi iniciada no Ifá, no Ogum, no Xangô, na Oxum, na Yegojá, no Abatalá, não importa, ela vai receber lá o que nós chamamos de Igba, que é o assentamento do orixá dela. Esse assentamento ela vai levar para a casa dela, não fica preso na casa de orixá. Gente, é muito importante dizer isso. Na religião tradicional urubá, você foi iniciado no orixá, o seu assentamento vai ficar contigo. A não ser que você não tenha condições de levar para a sua casa, ou porque você mora com pessoas que não aceitam a religião, enfim, aí até é compreensível que fique no tempo. Mas se você tem possibilidade de levar para a sua casa, o orixá é seu, é responsabilidade sua zelar por ele, assim como ele vai zelar por você, tá? Então, dito isso, o normal é a pessoa ser iniciada e levar o assentamento para casa. Esse assentamento que ela vai levar para casa, não vai ficar ali acumulando poeira. A pessoa precisa cuidar, a pessoa precisa deixar o local que ele fica limpo, a pessoa precisa deixar o orixá sempre bem cuidado, ela vai receber as orientações do seu sacerdote de como cuidar desse orixá, as comidas rotivas, o ritual de oferecimento, a frequência com que isso deve ser feita, para que aquilo não fique parado, porque não é bom. Além disso, a pessoa vai ser orientada de que, periodicamente, ela vai precisar consultar para saber o que ela deve fazer para se neutralizar de possíveis negatividades e absorver as coisas positivas que estiverem vindo para ela. Então, existem famílias que orientam as pessoas a consultarem uma vez por mês, famílias que orientam a cada três meses. Eu, no meu caso, ensino os meus seguidores, e para mim não tem problema nenhum tornar isso público aqui no YouTube, a consultarem um oráculo no mínimo a cada seis meses. É o período ideal. Além disso, a pessoa vai ter uma cerimônia que ela vai ser orientada a fazer, que é o ritual anual do orixá dela, que é a celebração do aniversário da sua iniciação. Esse ritual se chama Odum. E é muito importante que a pessoa faça isso, porque é onde ela vai agradecer ao orixá dela por todas as coisas boas que aquele orixá possibilitou a ela naquele período. E se, eventualmente, o período não foi tão bom, é onde ela vai implorar para o orixá dela que o próximo ciclo seja melhor. Então, é uma cerimônia muito importante e que muitas pessoas iniciadas no Brasil não dão a mínima. E é triste, é muito triste. Porque é algo muito importante. Até quando a pessoa recebe um assentamento de orixá, é importante ela fazer festival para aquele orixá, para celebrar o ciclo daquele orixá na vida dela ou na comunidade que ela está inserida. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso. E essas são responsabilidades que competem a pessoa se organizar e se estruturar para fazer. Assim como a responsabilidade coletiva. Uma pessoa que é iniciada no orixá, ela não passa apenas a ter responsabilidades individuais, mas ela também passa a ter responsabilidade com aquela coletividade que ela ingressou. E ela não pode tratar isso com um descaso. Porque foi ela quem escolheu ingressar. E aí muitas pessoas acabam enjoando e acreditam que o orixá é tipo um copo descartável. Que você vai lá, enquanto ele serve para matar a sua sede, enche d'água e bebe. Na hora que você acha que você não vai ter mais sede, descarta. Isso não é coerente. O orixá, assim como as instituições, elas não são copos descartáveis. Que te servem por um tempo e depois você pensa melhor e não serve mais. Esse tipo de pensamento deve ser refletido antes da pessoa passar por um processo iniciático e ingressar em uma instituição. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o despertar do orixá na sua vida, é o que eu ensino a todos que me acompanham. Existe iniciação. Não existe desiniciação. Nem quando uma pessoa desencarna na sua cerimônia fúnebre, chamada adede ou achexê, é possível tirar o vínculo dela com aquele orixá. Não tem como. Então é importante as pessoas entenderem. Para que elas não venham a ter problemas no futuro e acabem acreditando que é o orixá cobrando. Não é. É a mesma coisa. Se você tomar suplemento de vitamina C todo dia e um dia de repente você para, a vitamina C não vai vir correndo atrás de você dizendo me toma. Mas o seu corpo, o seu organismo vai sentir falta daquilo que o suplemento de vitamina C lhe possibilitava cada vez que você o consumia. Então é importante as pessoas entenderem e compreenderem isso. A responsabilidade de um iniciado está muito além do que o cuidado individual dele com o próprio ori e com a divindade. Está totalmente vinculado ao grupo ao qual ele passa a pertencer. E esse espírito de coletividade é o que predomina na Terra Yorubá. Eu vou mandar uma foto para o pessoal da direção. Vai ficar disponível aqui em alguns lugares da tela. Onde vocês vão ver o braço de várias pessoas juntas usando o que nós chamamos de ID e Fá. E é importante falar, gente. A pronúncia é ID. ID é pulseira. ID na realidade é bronze. Então existem pulseiras de bronze que nós chamamos ID. Mas pulseira normal, que não é de bronze, fala ID. Então vai ter aqui a foto, vai aparecer essas pessoas tirando uma foto com o punho esquerdo todas juntas com as suas pulseiras. Isso é uma mensagem. Nós somos um clã. O clã de Orumilá. Nós somos um grupo. E um grupo, ele não é individual. Ele é coletivo. E aí eu digo, é importante os brasileiros entenderem isso porque muitas pessoas se frustram na religião de orixá porque querem cultuar orixá, mas querem cultuar orixá com um pensamento individualista e egoísta que não é saudável para si e para o corpo coletivo ao qual a pessoa está inserida. Então dentro do culto de orixá, a pessoa, assim como o grupo e o sacerdote assumem responsabilidades com o indivíduo o indivíduo também passa a assumir responsabilidades com o coletivo. É lógico que ninguém tem que deixar de viver a sua vida para viver o orixá, viver a vida espiritual mas é importante sim um equilíbrio até para que a pessoa possa ir se familiarizando cada vez mais com as energias e adquirindo cada vez mais conhecimento cada vez mais sabedoria para que ela possa realmente, de forma gradativa, sem pressa compreender a essência daquilo que foi despertado nela para que isso não seja um dia descartado e não venha a trazer problemas de forma desnecessária sendo que a finalidade do culto de orixá é ajudar o ser humano a se equilibrar e se fortalecer e é muito importante também uma das responsabilidades que a pessoa tem e eu abordei isso aqui no vídeo da semana passada e eu faço questão de repetir é com os seus tabus com os seus euó então se Ifá fala não minta não minta porque se você mentir você vai estar se abrindo a vulnerabilidades isso é um euó comportamental se Ifá e o orixá falar para você não usa preto não usa preto isso é um euó de roupa se Ifá e o orixá falar para você não come quiabo não coma quiabo isso é um euó alimentar se Ifá e o orixá orientar você não entra no mar não entra no mar porque gente independente do euó não tem peso se você descumpre um euó comportamental um euó de cor de roupa um euó alimentar ou um euó de não pode entrar no mar entrar no mar você está descumprindo um euó não tem peso ambos têm o mesmo peso e o descumprimento disso pode te deixar tão vulnerável a uma negatividade como qualquer outro então não tem peso ah eu não posso comer quiabo eu não como quiabo ah eu não posso mentir mas de vez em quando eu minto o peso é o mesmo a vulnerabilidade que você vai estar se colocando é a mesma portanto é importante que as pessoas entendam que elas têm uma responsabilidade em seguir isso porque é para o bem delas é para o desenvolvimento é para o crescimento é para o fortalecimento do seu próprio axé para que esse axé fortalecido possa somar ao axé do grupo do coletivo então são todas essas as responsabilidades de uma pessoa iniciada e a gente não pode tratar o culto de orixá como isso na religião eu gosto eu vou praticar isso eu não gosto eu vou descartar não a partir do momento que nós escolhemos praticar uma tradição religiosa seja ela qual for ou nós praticamos ela de uma forma completa ou nós não praticamos praticar pela metade traz muito mais problemas do que soluções tá bom? é isso queridos semana que vem tem um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu vou falar sobre a questão do sacerdócio então você que se interessa sobre esse assunto fica atento semana que vem nós temos aqui um encontro marcado e eu espero cada um de vocês muito obrigado a todos pelos olhos e pelos ouvidos atentos até os próximos vídeos ireô tchau tchau tchau